Chauvisco, que bom que você voltou, eu fiquei tão, tão preocupada. Nossa, como que você tá cheiroso e bem limpinho, né? O Chauvisco já tava aqui quando eu cheguei, tá bom, tia? Eu sei, fui eu que deixei ele aí. Sério? Então você vai deixar o Chauvisco ficar aqui? Se você prometer cuidar dele junto com o Antônio e com a Nancy... Sim, claro, eu faço tudo o que foi preciso pro Chauvisco ficar. Mas ele vai ter que usar caixinha de areia e eu não quero saber de bola de pelo pela casa. Pode deixar. Ai, você ouviu esse Chauvisco.